Começamos o BG de hoje falando sobre as mudanças nos serviços fornecidos pelos Correios, Casas Lotéricas e Caixa Econômica Federal. Raquel Schneider, o que muda a partir de agora? É como se fosse um intercâmbio de serviços entre Caixa Econômica Federal e agências de Correios. E essa mudança impacta todo o país de forma positiva, viu? Porque assim, os serviços estando disponíveis em vários lugares, facilita a vida das pessoas. Então, por exemplo, serviços tradicionais da Caixa Econômica Federal, acesso ao FGTS, PIS, seguro-desemprego, isso tudo aos poucos vai ser implementado nas agências dos Correios, para que as pessoas possam acessar esses serviços por aqui. Em contrapartida, para mandar ou retirar encomendas, o que geralmente acontece nos Correios, poderá ser feito nas Casas Lotéricas. Aí vai depender das demandas, da disponibilidade e adesão, tanto dos Correios como das Lotéricas. Mas o objetivo é que até final do ano, isso seja implementado em todo o país. Agora, início de março, estava acontecendo um teste em agências dos Correios, Lotéricas e Caixa Econômica Federal, lá de uma cidade do Pará. Houve um retorno positivo, por isso o objetivo agora é de que, aos pouquinhos, isso vá acontecendo em todo o país. Com prioridade, aquelas localidades, municípios que não têm unidades da Caixa, e aí tem do Correio. Então, as pessoas conseguem acessar de uma maneira um pouco mais simples. Outra intenção é que funcionários da Caixa possam trabalhar nos Correios, tanto com serviços presenciais como virtuais, como, por exemplo, atualização de cadastro, desbloqueio de senhas, consulta e autorização de saque de benefícios sociais, aquilo que geralmente acaba gerando bastante fila nas agências do banco. Tendo essa possibilidade nos Correios, com certeza, vai minimizar essa situação. E eles também vão poder utilizar os espaços uns dos outros, o que acaba facilitando a questão de revitalização, de uma melhor qualidade de ambiente de trabalho para os funcionários. Então, é claro que, aos pouquinhos, a gente vai acompanhando essa situação e vai trazendo a atualização da oferta desses serviços em outros locais. Deixa eu aproveitar para trazer uma outra informação relacionada aos Correios, que é em relação ao reajuste de tarifas, e passa a valer semana que vem, dia 3 de abril. Vamos lá. A correção média autorizada para esse ano é de 4,39% para serviços nacionais e internacionais. Então, para a gente ter uma ideia, aquele primeiro porte de carta comercial, que é até 20 gramas, passa a valer R$ 2,55. No caso do Telegrama Nacional, que é redigido pela internet, a nova tarifa vai ser de R$ 10,74 por página. E o Telegrama Fonado passou para R$ 15,56 na agência e R$ 12,96 feito pelo telefone. Várias informações novas, novidades que a gente sempre segue acompanhando e atualizando vocês por aqui. Eu volto para o estúdio.